Se liga! Vem comigo! Corra pra cá! Quem é? Tô indo! Corra pra cá, Palminho! Tô indo! Investigação pra você! Parece que o nome do fantasma é Daniel Weasleyan Esse fantasma parece responder a todo Vambora! Vamo simbora, Armandinho! Tamo indo! Vamo! Liguei aqui, ó! Liga! Chama o bicho! Seu José! Chama o bicho! Cadê você, seu José? Você sabia que nesse jogo, que se você fala palavrão O fantasma, ele vai te perseguir? Sim! Então fala um palavrão aí! Labutiramba! Otororanglolegalariasista! Assim? Nossa, mas isso aí é um xingamento mesmo! Eu tô com o MF aqui, ó! Vai pro lado da casa, eu vou pro outro! Então eu vou pra cima! Nossa, a gente tá gravando um vlog, né? A gente não pode fazer isso, doido! A gente tem que ir junto! Pega o prato! Então vamo! Me falaram que nessa casa aqui, o seu Daniel, ele é um pouco bravo! Por quê? Porque a esposa dele traiu ele com um anão! Daniel! Daniel! Não sou anão, mas tô aqui pra te ajudar! Não pra traçar a sua esposa! O anão comedor de casadas! Daniel! Daniel! Daniel, William! Tô travando a minha realidade, né? Isso aí é um perigo, né? Deixa eu trocar aqui os negócios! Conta uma história de terror pra mim! Era uma vez... Uma cabra! Que só tinha as duas pernas da frente! Era uma porcaria pra ela fazer xixi no chão! Porque ela tava sempre arrastando! Arrastando a parte de trás no chão! Ai, caralho! Pera aí, doido! Tomei um cagaço aqui, doido! Eu olhei pra porra de um coelho de pelúcia! Fui virar pro lado! Tava a minha sombra bem no meu lado, doido! Fiquei com medo do caralho! Bá! Tem um celular aqui, ó! Denos o sinal! Nossa! Tu nunca mais aparece assim! Olha que cara arrombado, cara! Denos o sinal, Daniel William, seu degraçado! Tô falando contigo! Tu não finge que eu não tô falando contigo? Eu tô falando contigo! Olha, caga no potinho! Caga no potinho! Caga no potinho! Para de pegar o potinho, doido! Não faz isso! Ele não quer responder! Não quero mais falar com ele também! Eu vou levar o celular! Vou levar o celular! Leva o celular! Bateu dois aqui! Você que trancou a porta? Foi você que trancou a porta? Você que trancou a porta? Não, não fui eu que tranquei a porta! Não fui eu que tranquei! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Abre isso aqui! Ai meu Deus! Abre isso aqui! Valeu aí, mano! Eu fui embora, tá ligado? Não faz isso! Com a minha apertando dois e com a minha red light travando! Tá frio dentro da casa! Tá frio dentro da casa, mano! Tá frio? Você tá... Tá frio! Quer que eu pegue uma blusa pra você? Aqui, ó! Tá frio dentro da casa, a gente já vai... Por que que eu pego meu livrinho? Bota a mão na cabeça e puxa, doido! Atrás aqui, assim, ó! Por cima, por cima! Uma hora depois... Calma aí, doido! Pode segurar minha lanterna? Não! Com aquela mão ali dá, doido! Umas horas depois... Continua! Uma hora tu consegue! Joga lá em cima assim e pega! Até abaixo um pouquinho a cabeça! Três horas depois... Tenta aqui no lado, então, assim, ó! Tenta aqui no lado, aqui, assim, ó! Isso! Aí foi! Pai, eu botei o... Caderno ali e tô levando o notebook! Os cara é besta, pensa que... Vamos lá pra casa! Não! Os cara é besta, pensou que a gente veio aqui pra procurar fantasma, mas veio aqui pra pegar... Então! Os caras deixaram tudo em cima das coisas ali, mano! É só pegar e dar ali, tá ligado? Olha aí, ó! A pilha do controle esquerdo tá fraca, besta! Puta merda, mano! Você vai ficar, então... Destro! Eu vou levar uma cruz, mano! Só por desencargo! Ó, cuidado aí ao entrar na casa aí, do reflexo no vidro! Por que que tem que ser tão realista? Exorcizamos de homens imundos! Opa, opa! Peraí, mano! Você ouviu, né? Calma! Peraí, aqui! Escada! Tá pitando aqui na escada! 3! Exorcizamos de homens imundos! Mas pra cá tá apontando zero! Pra cá... Tá frio aqui! Tá frio aqui! Ela... Ela tá na escada, mano! Mas por que que o bagulho apitou lá no quarto? Fica ali, fica ali! Fica ali que eu vou lá ver a tua câmera, doido! Olha na cozinha! Fica olhando aí! Fica olhando aí! Isso! Fica olhando! É, não tô vendo nada, mano! Fala bem! Olha pra escada! Tá vendo nada também? Escada, filha da puta do caralho! Peraí, mano! Eu tô tremendo! Puta, pior que só veio um livro, mano! Cê... Cê quer ir lá buscar? Busca lá no quarto, lá! Eu soltei lá no quarto, mano! Ai, que divertido, né? Tô indo! Nossa, calma, cara! Tá travando muito a minha realidade! Vai, traz o livro pra cá, mano! Traz o livro pra cá! Tô tentando ver se tem digital! Ele já tá atacando! A gente tem que lembrar disso também! Pode deixar! Que eu nunca vou esquecer dessa parte! Por que que você tá aqui fora? Por que que você tá aqui fora, mano? Tô um pouco assustado! Ah! Ele tá fazendo barulho aqui! No lado! Aonde? Aonde? Aqui! Vai lá! Exorcizamos te homens imundos, espíritos imundos, homens satânica, protesta! Mano! Ouvi barulho! Eu ouvi também! Ele mexeu alguma coisa, mano! Eu ouvi também! Eu ouvi! Aqui, ali, ó! A caneca no chão ali, doido! Tira a foto, doido! Tira a foto dessa caneca! Ai, o MF bateu quatro! O MF quatro aqui, doido! O MF quatro não é bom! O quatro não é bom! Tá friozaço! Tô te filmando, fica de boa! Ô! Vem, bicho! Vem, bicho! Eu duvido você vir, bicho! Deixa eu falar com ele, mano! Exorcizamos te homens imundos! Ele não tá respondendo, tá? Eu deixei ligado o negócio, se quiser perguntar alguma coisa pra ele, ó! Quantos anos você tem? Peraí, tá batendo aqui o MF? É, bem aqui assim! Então ele tá aí mesmo! Sumiu! Não, tá aqui! Você chegou aqui, o MF parou! Você chegou, o MF parou! Tem aqui o livro, mano! Tá ali na cozinha, tá ligado? De boa, de boa! Ai! Ai! Calma! Calma! Exorcizamos te homens imundos protestados! Ele tá parado aqui! Tira foto! Tira foto desse demônio! Ele subiu! Ele só assustou! Ele só assustou! Vaza! Você viu que funcionou a cruz, né? Nossa, maravilhoso, mano! Vambora! Eu não aguento mais! Entra lá na casa! Entra lá na casa, doido! Leve isso aqui, ó! Pra ninguém passar perigo, a gente faz isso juntos! Vai! MF tá 2! MF tá 3! E minha realidade tá lagando! Você não foi embora, né? Você não foi embora! Ele foi embora! Ele foi embora! Minha realidade tá trabalhando! Apaga a luz! Apaga a luz aí, doido! Apaga a luz aí, doido! Então... É bom isso, não dá ruim! Pera aí, tira a mão daí, doido! Tô vendo aqui se tem... Se tem orb aí, doido! Pera aí! MF 3! Deixa eu passar a pequena que eu coloquei aí na cozinha! Também não tô vendo nada não, mano! Opa! Opa! Que? Que? Ah, ele volta aqui! Apaga a lanterna, apaga a lanterna! Apaga a lanterna! Eu acho que eu vi uma orb! Ah, ele... Vem logo! Eu tenho certeza que eu vi uma orb! Ele fica na cozinha! Nossa, na cozinha mesmo! No caso da mesa ele fica, mano! É lá onde tu tava! Ali! Me tira daqui! Sai daí, doido! Corre daí! Não! Abra a porta! Tô segurando o crucifixo! Ó, ele pode ser um espectro, um Mare ou um Yurei! Foda-se o que ele é Ali! Vem me resgatar! Rapaz, você tá bem aí! Até você sair da casa, tá ligado? Porque... Se você não ir dentro, você vai morrendo! Se eu soltar... Por que que tá travando tanto, velho? Ele escreveu alguma coisa... Ele tá aparecendo na câmera! Não! Ah! Ele tá aqui! Eu soltei o crucifixo! Eu soltei o crucifixo! Não! Não! Sojou! Ah! Ele me pegou! Não! 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 Quem matou! Ah! Ali, eu chotei, mano!